Rap na bunda, fica de 4 Rap na bunda, fica de 4 Rap na bunda, parando na prisão Toma seco, toma seco, toma seco, toma seco ganha de sacadão Opa, shake, go pase, go pase, go pase, go paseiglá no sacodão Então já não Rap na bumba Rap na,rap 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 na Bonda Fica,dick,fica,dick,fica,dick,fica,dick,fica,dick,fica,dick,fica,dick,fica,dick,fica,dick,fica,dick,f4 Eu achava o DJ Diego fosse foda Mas ele não é foda Ele é muito foda E eu falei foda RG Rassinha né Eu já conheço Rap na Bonda Fica,dick,fica,dick,quato Rap na Bonda Fica, fica coaches forsinging Ai que nem pique mermo appelle pick Pump na bunda Fica, fica je Arduino rapp problema rap rap na bunda Fica je�� follow Vai Peter rap 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 na bunda eu parよ na prisão Toma seque, toma seque, toma seque, toma seque lambda sacanau Toma seque, toma seque, toma seque, toma seque wrais de sacanau Joga Toma seque, toma seque, toma seque, toma seque, toma seque wrais de sacanau Não aquele bagulho boardo Vem, 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 vem Vem estaquecendo Vem, caralho Eita É a metralha dos baile, só mandelão Então já Eu achava o DJ Diego fosse foda Mas ele não é foda, ele é muito foda Eu falei foda DJ Rafinha né, eu só conheço